Quantos mega empresários faliram várias vezes antes de ter um negócio de sucesso? Por quê? Aprendeu com o erro, tornou aquilo não um fracasso, mas um feedback, melhorou o negócio, fez de novo, quebrou, fez de novo, porque a persistência fez subir, fez soltar. Também, dificilmente você sai do momento de crise sem perdão, porque se você está em crise, provavelmente tem mágoa de alguém ou tem culpa, ou você tem mágoa de alguém ou você se sente culpado de alguma coisa, e a fórmula para isso é o perdão. E aí a gente entra no entendimento do que é o perdão. De vez ou outra eu tenho clientes que na hora de perdoar, eu não quero perdoar, Lucas, eu não posso forçar. Mas aí eu levo ela ao entendimento, mas se você não perdoar, resolve. Vou ter que aceitar, tem indiferença. Tá, mas não é o perdão, né? Ah, ele não merece o meu perdão. Aí eu explico para a pessoa, bom, não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Quando você não perdoa, não tem a ver com o outro, tem a ver com você. E ora, tem pessoas que me fizeram mal na minha vida que estão perdoadas, mas não frequentam mais minha casa. E tá tudo certo. Perdoar não é ficar amigo. Perdoar é liberar, isso daí que tá no seu coração. Perdoar é se permitir, se desconectar da memória de dor que está no seu coração. É soltar a outra pessoa. Mesmo que a outra pessoa tenha te prejudicado. Se você não consegue perdoar, traduz o perdoar por soltar. Libera essa pessoa, deixa ela ir. Libera ela, perdoa, libera. O seu coração tem que estar puro. Como que você sabe se não tá puro? Se você sente um aperto no peito, quando pensa. Se dói o seu peito, essa região, ou o estômago, essa região visceral, tem coisa aí. E às vezes o cliente fala, tá bom, vai, eu perdoo. Aí eu pergunto, tem certeza que você perdoou? De zero a dez, quanto você tem certeza? Seis, pois é, não perdoou. Vamos perdoar de verdade, de coração, um perdão genuíno, assim, de liberar de verdade tudo isso? Aí quando perdoa, não tem mágoa. Não tem mágoa, não tem sofrimento. Se não tem sofrimento, a pessoa pode encontrar algum recurso dentro dela. Aí vamos falar um pouco sobre os recursos, não é? Dentro de nós, existem os recursos necessários pra superar esses desafios. A questão é como ativar esses estados internos. O grande problema, a grande situação é que o ser humano, no momento que tem que ter paciência, ele tem impaciência. No momento que tem que ter ação, ele procrastina. No momento que tem que ter flexibilidade, ele é inflexível. Muitas vezes ele elicita o recurso errado para o momento errado. O que é inteligência emocional? Muita gente acha que inteligência emocional é ser equilibrado. Tá, em partes. Pra mim, inteligência emocional é você saber ativar o estado certo, no momento certo, na intensidade certa. Vou repetir. Inteligência emocional é você saber ativar o estado correto, no momento correto, na intensidade correta. Nem mais, nem menos. E tem momentos que você tem que ter um estado interno de ação. Isso é inteligência também. Tem momentos que você tem que ter um estado interno de não fazer nada, de ouvir. Tem momentos que você tem que ter a paciência. Tem momentos que você tem que se indignar com alguma situação e se mover. Porque todo comportamento é útil em algum contexto. Até mesmo a raiva é útil em algum contexto. Move a raiva que você tá sentindo pra você agir e realizar. Você vai ver o poder da raiva quando ela é canalizada para um objetivo. Quando a pessoa fala assim, ah é? Ah é? Vamos ver então se eu não sou capaz. E ela vai e enfrenta. Ela ativa um estado de leão, de leoa e vai pra cima. Então é sobre isso. É sobre como encontrar esses recursos em nós mesmos. E como que a gente encontra isso? Lembra de quando você já ativou esse estado. Quando você... Ah, você quer paciência? Quando você já teve paciência? Quando foi? Como foi? Ah, você já foi mais ativo? Como foi? Ah, você já dormiu melhor? Como era? Busca na memória. O recurso tá dentro de você. E se não tiver dentro de você, procura aprender com quem tem essa habilidade. Poxa, eu nunca gerenciei bem minhas finanças. Como que eu vou gerenciar agora? Busca o conhecimento com quem sabe fazer isso. Busca o expert da área. Toda área tem alguns experts. Pesquise bem e vá no melhor. Vai nos melhores. E aí você vai aprender aquela habilidade daquela pessoa. Vai modelar aquela habilidade. Certo? Então, quando você tá num momento sombrio, você precisa de habilidade pra saber também superar esse momento. Você precisa de conhecimento. Porque você só entrou nesse buraco porque não teve o conhecimento certo. Você vai sair dessa por bem ou por mal, mas eu tô te convidando a sair mais rápido. E sair mais rápido significa ressignificar o que foi, perdoar o que foi, aceitar os prejuízos, as perdas, os abandonos, parar de chorar sobre o leite derramado, aceitar ajuda, encontrar forças, reconhecer que você é um ser humano capaz, capacitado, você é um co-criador da sua realidade e seguir o seu caminho. Se precisar fazer terapia pra isso, faz. Se não tiver dinheiro pra fazer terapia, faz que seja um... Pratica um vídeo meu de auto-hipnose grátis lá no YouTube. Tem um monte de vídeo ajudando. Tem um monte de palestra gratuita na internet. Não só a minha, mas de outros players. O conhecimento, ele tá aí. Pra quem quer. Aproveita o momento. Aproveita o conhecimento. E aí você vai sair dessa. Mas cuidado. Quando você sair dessa, não baixa a guarda. Lembre-se do que eu tô falando. Tem uma sabedoria antiga, né, de vó, de vô, que fala assim, meu filho, confia desconfiando. Você confia nas pessoas, mas o ser humano é muito falho. O ser humano é muito falho. Então, confia, mas também não seja bobo. Fica esperto. Fica esperto com tudo. Com os relacionamentos, com os negócios, com a família, com o vizinho, com os pensamentos. Fica esperto. Não é que não é pra você não confiar em ninguém mais, mas fica ligado. Abre o olho. E cuidado, pra que quando ficar tudo bem, você não relaxe demais. Porque quando você relaxa demais, o urubu vem, ó. Capitaram? 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 Obrigado.